E aí Ai ai ai. Essa aqui não tá com todo player né. Tem que pegar o carregador depois. 80 players, não tem todo player. É, então. Comparado às outras. Olha como tamo bem agora. A gente fala que uma parte tem 76 jogadores, não é todo player. Antigamente uma com 40 já era. Tem que ser louco, 40 players. Ai ai Invocação do mal 2 até foi? Por que? Nossa mano, eu jogo umas partidas muito perto de ganhar cara Mas essa ai ultima eu entreguei pra carai mano Eu tava com o bode na rota mas não peguei ele Acontece que eu tava focado pra ele Ah tem um cara aqui Matei 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 um cara aqui Acho que é âncora, é âncora se pá Quem que é o âncora da história? É esse aqui Calma âncora, eu sou bolo Matou o cara O Galo eu só ganhei uma hoje né Eu e o KDTX ganhamos uma Ganhamos? Ganhamos uma Ganhamos uma porra Abre a melechei lá É verdade De cangara Ganhamos um monte de poucas aqui É verdade Ganhamos um Cara no buraco Cara no buraco Nossa eu sem bloco eu fico todo perdido Ai mano, nossa Tô lutando com o lumberjack Eu to lutando com o acéfalo aqui eu acho Quer ligar o jeito do cara? Não, mas ele não pensa Que estranho mano Que cara estranho Tinha um cara craftando um buraco Ele não deixou eu pegar o cara Agora ele ta querendo quebrar Pula no buraco Fez o Spop se afogar hoje Tipo como assim Era o Spop aquele cara? Era o Spop aquele mano? E o KDTX Mas galera Pelo amor de Deus O cara Porra Era o Spop Eu acho que era o Spop Aquele cara Tô faladinho Qual? O que a gente botou na água Os cara ta falando que fez o Spop se afogar Não é possível Que nós botamos na água agora nessa partida? Acho que é Não? Não porque o cara tinha tag Tinha rank Por que o cara falou isso então? Não sei Tem um ravina que é você que ta na ravina? Não Eu to correndo atrás de um cara que eu acho que ta de cam Ah passa a correde ai Porra É Zero cento Nossa pior que o time Vem cá vem Correde Correde Zero o que? Cento e noventa Você ta muito longe? 100 blocos Relaxe Vem pra cá então sobe torre e estombe Tá Oxe eu não to vendo Eu to chegando perto Ah to vendo Tem se precisa subir torre? Acho que não precisa não Não Na parte que eu to precisa com certeza Shift 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 Fiquei com 2 cora mas todos tudo pro lado Cê Cê não tinha sopa na rote Cê tentou fazer refil Não sabe o que fazer né Isso aqui aconteceu várias vezes comigo na ultima Espera que eu já respondo todo mundo do chat Guardem suas perguntas Suas dúvidas Cê é de stopper também né Tô Olha aqui ó O mesmo ravina Tô com um pack Pode pegar Ah posso? Tá bom Tô com um pack Pode pegar Ah posso? Tá bom Tá Eu tenho que pegar bloco Matou pro teu bloco Mano Eu tenho que pegar meu carregador Deixa eu ver quanto que pode Ah não Tá tranquilo Tá tranquilo Na próxima cê pega Uhum Cê não para daqui no celular Dois segundos Tá Bora Manda Manda o salve do esquece ai paladinho Esquece daquele jeitinho Esquece Pronto Vou pegar um pouco de Vou pegar um pouco de 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 blocos Vai Peguei Peguei Cê tem já? Ai meu deus Cê não vai cair? Mano se eu cair vou ficar muito puto Vou ficar muito puto cara Nossa cês vão ver uma Uma Hydra aqui Não Carra vindo aqui Eu vou pular Ah cê pula atras Se der Vamos vamos Prisão É isso que eu comi o coração É então Mano isso direto acontece comigo Tipo Tipo E o cara pula e cê fica com o coração Aí cê toma sopa Cê vai vestigiando Falei mc.com.br Mas a servida de hg PVP do Brasil Nossa Acabou que tem os meus blocos que eu peguei naquela hora Tá me ouvindo? Tô Ah tá Bora Se liga Oh my god Ah Mas que eu tomo com um cara assim Cê vai fazendo até o deserto Vai ser louco Vai ser louco Vai ser louco Não tem bloco acabou tudo Ai querido voltei ai mano Pô foda que a gente vai bater 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 e os cara vai correr Se derrubar na cara Oh Rex relaxa pô Tô brincando pô Eu levo na brincadeira não se preocupa não Eu tenho bloco Tô saio Ah esse cara vai correr se preocupa não Tô com uma espada forte Cê vai ficar não se você Pacha Quando eu zou também na brincadeira pô Não é não galera Pode falar sério Cê mata esse ai? Uhum Quer dizer Acho que sim Ele é ninja Achei, achei que não vai conseguir correr muito. O cara tá cozindo aí. Pra trás, desgrama. Onde é esse scout? Correndo. Meus blocos. Volta, maldito. Eu vou tomar comba aí. Esse scout dá um dano safado. Esse scout dá um dano? Acabou mesmo com aquela espada foda. Ah, mano, ele tá fugindo, cara. Só vou atrás de você. Você tá onde? Tô em 80 menos alguma coisa. 80 menos 50. Hum, como eu queria que ele caísse dentro. Achei. Quer cair você? Ele vai usar ninja uma hora. Vai, cai, 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 cai. Bobão. Ah, ninja é mais super fácil. Já tô só o Eduardo, Anderline e Lima também. Pelo menos esse aqui tem pouquíssimo player em. Você sabe se no Lunar funciona boss bar? Não, né? Hum, não faço ideia. Não sei não. Mano, eu uso Arcane, tá ligado? Então não sei se no Lunar funciona. Mas... Nossa senhora. Pegou... Você rimbaco? Vem 27. Saiu vídeo no canal. Saiu? Saiu, pô. Gastei tudo já. Funciona, mas você tem que ativar nas config do Lunar o cara falou. Ah, saquei, saquei, saquei. É, Gal. Você tem que ativar... Ih, 2v1 situation aqui. Matou com o Rogal. O Ratatouille. O cara com a esquina do Ratatouille. Eu vou matar o Ratatouille. Vamos matar o Ratatouille. Tá, eu vou no outro. Ah, você vai... Tá, 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 tá. Os dois são Rogal. Ah, suave. Tá arrastando esse cara aqui, 2v1. Dando mais de boa. Nossa senhora. Aqui tá suave. Tá suave aí também? Uhum. Aqui é o Hugg, mano. Tá suave. Olha aí. Salve, Asmion. Monty. Pegou um cara aqui. Já pegou a defesa matar esse aí, o Ratatouille tá fugindo. O que é o Ratatouille tá nos ajudando um amigo dele? Cê tá. Ah, o Ratatouille começa a focar. Ó. Que kit é esse? Eu tô de Stomper, pô. Stomper é o kit mais roubado do HG. Matou um kit. Nossa. Do nada, mano. Ele é o quê? Ele é kit de correr? Hum, acho que não. Interesado, mano. É, pois é. Porque ele é aqui lá. Passando sua frente. Deixa eu achar a busca. O cara te virou bem na hora, mano. Iiii. Spopei primeiro. Eu também fui. Vai. Quer que trapa? Uhum. Mas é que não tá no bloco exato. Não sei o fiche já, hein. É, vou pegar bloco, mano. Pega ele se quiser. É, vou pegar também. Dupei oito ali atrás. Pronto. Deixa eu juntar aqui. Vou pegar o link do Discord. Mano, no meu último vídeo eu peguei os links de lá hoje, mano. Se quiser. 4 mil e meio. Agora eu considero a gente ir logo pro fiche, hein. Na real, pode ir. Você me protege quando eu vou lá pegar o carregador? Vai lá, vai lá. É, dois segundos tá ali. Do lado da minha cama. Cadê ele? Fudeu, o carregador sumiu. Daqui, daqui. Tranquilo, manito. Fui trapado. Olha, ele tá ali na frente o cara. Quer matar logo não? Quer matar logo desse aqui não? Você que sabe. Pera aí de só. Perdão. Aí, vai. Espada de arom. Espada de arom e espada de chave. É flecha esse aqui. Se tiver morrendo provavelmente vai invasar. Talvez. Não, então tá espada da amiga ainda. Quase morri. Cai na ravina com um aqui, tá? Dá pra sompar? Dá, 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 dá. Menos 40 é alguma coisa. Menos 40 é menos 170. Eu vou cair só um pano. Ai, o cara ficou preso aqui no bloco. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tá pra sompar, mas não sei se mata não. Cê tem que subir só um pouquinho. Tá, tá, tá. Já fica ganhando 3, 2, 1 chips. Hum, acho que ele tá voando na hora. Pelo outro. Tá mal? Cê consegue vazar? Cê quer vazar? Cê quer? Por enquanto tá suave aqui, é o rug mano. Eu consigo vazar. Eu consigo vazar. Eu consigo vazar. Também. Vamo vazar, vamo vazar aqui. Trupa um espaço! Ah, não tava quebrando. Atrás do céu. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Descou o flash pra não. Adaptar, sai cê. Sai cê, sai cê, sai cê, sai cê. Sai cê, cê. Fiche, fiche, fiche Tá atrás de você, vai indo que eu tô atrás de você O cara tá atrás de nós também Suave, que eu hug O cara chato aqui, o cara... Ai, meu Deus, o cara tá aqui Só vamos, só vamos Ai Tem uma hiper-ravena desimpedida aqui, mano Ele foi logo atrás Quase morreu, tenho quase certeza Ele pulou? Cara, ele pulou, cara Aqui é o hug Mano, sabe que eu saí do shift? Refil? Não, porque eu achei que ia demorar pra você cair Você não ia cair na hora, tá ligado? Ah, eu sei porque eu achei que ele ia apertar shift Se eu ficasse muito... Não Deixa eu ver se eu tinha pulado, foi mal, foi mal Tulei, tulei, tulei Relaxa, manita, vai dar ainda Ai, ai, é, rapaziada, acontece O parceiro de time vai me vingar aqui Mano, esse cara, ele não pensa muito bem, né, mano Acho que ele tá só pra me matar, mano Vacilei, vacilei Eu vou mutar que eu vou ficar falando com o chat Tranquilo, tranquilo Eu vou narrar minha gameplay aqui Então, rapaziada, já vai deixando o like E a loja que eu deixei aí na descrição, rapaziada Muito confiável, tá ligado? Contas roubadas, apenas 30, rapaziada Vocês tão ligado que é que bagulho é confiável, né, família? Não apresentaria coisa ruim pra vocês, né, família? Amor, vocês, tio Vamos pra lá Tô por um bem melhor Nossa, coitado Caralho, alguém tinha essa voz? Mano, todo youtuber de HG Que era desanimador Cara, será que eu não chego? Ai, 5 segundos pro fish Pô, sacanagem, viu? Vou te contar um negócio Isso aqui foi pura sacanagem Acabou de acontecer comigo Não costumo deixar os itens aqui, mas tudo bem O paladinho foi embora Ele tá falando com o chat dele Ele deve tá falando Rapaziada, salve aí pro Juninho Crafts Agora ele tá falando Olha esse cara Olha esse cara Nossa, mano Eu vou Nossa, eu vou devorar a sua família, hein Viva, mano Sei lá, vai que funciona, né? Quem não arrisca não petisca E aí, parceiro? Ih, fudeu E aí, um petara Ele é guaple Spadigima Você é louco? Grmwp Será que fui eu que fiz isso? Acho que não, hein? Mas, se for Que bom, né? Requestra em dia Relaxa, safada Spaceless Eu não vou arranjar nada Isso aqui, né? Vou no pvp com esse maluco Não vou arranjar nada Dropa logo uma espadinha Aqui pra mim Nossa, eu tô cheio de requerce, hein? Nossa, sua mãe Tô brincando Tô brincando Não ia falar nada Era o Spops, cara? Era o Spops, esse maluco? Eita Hehehehe Hehehehe Hehehe Hehehe Dragonite I love you, Dragonite I love you, Dragonite I love you, Dragonite Piche Hehehe Que ódio GG Caraca, eu tô fazendo exterminio Do exterminador do futuro aqui, mano É É Sacanagem Hum, paguei Godenote Manda salve Que? Que? Ele tinha peitoral de dima? Tinha não Tinha Farm de calça Eu acho que ele não tinha peitoral Não Paladinho Ele tinha peitoral? Não Thank you Quantos que usou? Só com 7 ou 8, eu acho Caraca, você é o esquadrão suicida do HGN Caraca, você é o esquadrão suicida do HGN A VIP tem a opção de tirar a tag? Claro que tem Queria que ela é enchante Se ganhar o paladinho eu tenho que mostrar careca Já com o PDBR se não quiser tudo bem Ah, aqui eu tô jogando com o meu parceiro paladinho PVP, né mano Olha, olha Homenagem, é homenagem, é homenagem Ah, meu Deus, olha a homenagem É um óculos Que óculos lindo Um óculos de cinema Porque se essas lives fizeram a terceira base antes da sequência pelo vídeo Me manda no Twitter, maninho É um óculos de TV3D Eu não vou mostrar isso, cara Minha live não merece ver isso, não Olha que óculos bonito Aposto em 600, cara Ai meu Deus do céu Eu vou entrar aqui com cautela Ah, que bonitinho, mano Muito obrigado, Kilo Tamo junto, mano Muito fofinho Vou até tirar uma print aqui Muito fofinho Agradeço muito E é o melhor mod, verdade É o melhor mod Tio Mender Broker Matou o cara mesmo, hein Ele é o mod das lives, pô Sem piedade, cara O cara ficou machetado no cima Ó, tem o Fuldima correndo E o outro tá Mineron Full Iron Tamo junto, que lua O outro Mineron Full Iron Aham Ah, meu Deus do céu Do Force Field Tá em 240 e 370 Como assim que lua é o melhor mod? Ah Ele tá sempre ativo aí, né O outro tá coletando vários minifícios Pelo mapa, hein Ele deve ser um colecionador, né O colecionador Top 1 pessoas mais malignas de toda a comunidade Nossa, pior que tu tá Stomper, né cara Ah, esse Koda Player tá na... Que? Ele tá na Ravina Esse cangada tá na Ravina Ele tá apontando pra ele É Bússola Yujit CT Ah, esse daí tá correndo de Grapple Grapple? Ele chegou no Koda Player Ele chegou no Koda Player Ele vai descer... Os dois vão PVP, os dois vão PVP Nossa, eles são pro 2, eles são pro 2 Errado Mas tá onde? Corre de muito longe? Ahm... 240 e 370 Nossa... 370 Tô no zero no Zé Ai, Sir God, para de xingar, não sei a regra... Ô, João Gamer, relaxa, pô Ele fala na brincadeira Só não pode xingar... Querido, meus pontos bugaram Eu tava com 16k e ia botar 2k Eita Ai, minhas costas são mortas Querido, minha vida, usa o cigarro digital Cigarro digital, mano... Não é eletrônico, não? Cigarro digital, hein? Manda no Twitch mesmo, ou... Seu bunda mole? Meu Deus, olha onde nó ia tá, mano Tá chegando ainda, ó Bem rápido, mano Tô indo, tô indo Vale a pena gastar mais no Nader Pro? Cara... Ah, cara... Acho que vale Ah, v... Tô na boca da... Vale, 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 vale Vale muito a pena você gastar Nader Phil Gastei, mas tô um pouco longe ainda Tô pedindo pra vocês tampados, cara Bem rápido, mano É perto do Force Field, não é? Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Cachorro Vai, vai, vai Daqui, ó, daqui Do morrinho, do morrinho, do morrinho E aí vai E aí, ele está tentando, ele está tentando, ele está tentando Ué? Não entendi, não entendi muito bem, não O engraçado é que o Fujima Não, não deixa eu pegar o Fujima, não Tranquilo, manito, tranquilo Então eu vou comprar minha capa da off Ô, Miguel, mais 25 Começou, galera, quer frequentemente? Oua E? GG! 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 Oh my God, oh my God Não afogar Oh my God, o caraba Obrigado.